Bonjour, meus amores! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Quem ouve pelo podcast, sejam igualmente bem-vindos! E hoje a gente vai falar de muitas sensações que vão se ligar entre si. Então, vou te dar alguns exemplos aqui pra você ver se você se alinha a algum deles. Você costuma sentir culpa constantemente? Você fica com aquela obsessão mental que fica te lembrando dos teus erros ou que fica te lembrando das suas pendências? Como se fosse uma secretária chata que fica, como dizia Gasparetto, as amebas de dentro da cabeça. Você costuma sentir ansiedade física? O que é isso? Aquela batedeira no coração e que a longo prazo pode até se transformar numa angústia física também, que até dói aqui no meio do peito. Será que isso acontece com você? Eu vou te contar algumas coisas e a gente provavelmente vai poder se ajudar nessa reflexão. Roda a vinheta! Amores, vamos lá! Essa reflexão de hoje, ela vem graças a muito do que está sendo trabalhado no nosso grupo de estudos no colo dos anjos. A gente começou a turma 4 essa semana e, assim, é uma riqueza, é uma riqueza o tanto de insight que acontece no nosso grupo, que um conta uma coisa que aconteceu e aí desperta algo no outro. E nós, seres humanos, quando a gente se interessa pelo mesmo assunto, se você está nesse canal, inclusive, é porque temos as nossas similaridades. E o que eu fui costurando dessas conversas que vieram na última semana? Amados, é comum que pessoas que sejam muito bondosas, perfeccionistas, a gente que está aqui nesse mundo do autoconhecimento, está desperto, está consciente das coisas, então, a gente está sempre querendo melhorar. E vez ou outra, eu venho nesse canal falar sobre perfeccionismo, excesso de exigência, de autocrítica, mas hoje, eu quero trazer uma possível raiz, um possível núcleo desse perfeccionismo para você levar o pacotinho para casa e pensar a respeito e ver se, tratando esse ponto, você pode se livrar, se livrar da angústia, se livrar da culpa, se livrar do perfeccionismo, se livrar da angústia, o que quer que seja, né, que está te assombrando por aí. Quando a gente sente muita culpa, quando a gente exige muito da gente, quando a gente fica com excesso de reflexão mental, o que acaba chegando no ponto da exaustão, né, a gente pensa, 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 tem insônia, come demais ou come de menos, começa a somatizar, às vezes, alergias e doenças, e, enfim, né, aquela coisarada toda que a gente sabe bem como é que é. E a gente trata uma coisa aqui, trata outra coisa ali e vai de volta para o mental, né, e fica no mental, e fica juntando as pecinhas do quebra-cabeça. Será, será que você não está obcecado por acertar sempre? Será que o teu perfeccionismo, o teu ego, não chegou num ponto de vaidade que, sem perceber, claro, a gente não vai fazer isso conscientemente, sem querer, você desenha a tua vida em cima de definições, o certo ou o errado, o certo ou o errado. Pessoas autocríticas costumam ser críticas com os outros também, pode ser até num sentido um pouco mais reprimido, né, eu não declaro a minha crítica ao outro, mas dentro da minha cabeça eu estou sempre analisando, o outro está assim por causa disso na vida dele, é porque ele não conhece a lei da atração. Ah, mas lógico, né, ele tem aquela religião lá, vai ser chato mesmo, né, ah, mas ó, ele votou no fulano, né, por isso que ele é desse jeito. E aí a gente fica nesse ping-pong infinito, né, o certo ou errado, o certo ou errado, o certo ou errado, o certo ou errado no outro, o certo ou errado em mim, eu devia ter feito o melhor, eu devia ter feito o melhor, e aí a culpa, né, nossa, fiz errado com o meu filho, nossa, fiz errado com o meu marido, nossa, fiz errado com o meu cliente, nossa, fiz errado com o sol da madrugada. Nossa, comi errado, nossa, me exercitei errado, nossa, penteei meu cabelo errado. Então, o tempo inteiro, esse juiz dentro da gente, da cabeça, do coração, né, quando passa pra ansiedade, pra angústia, dizendo pra gente o que fazer, narrando o certo e o errado, independente, reparem essa característica, porque ela é marcante. independente da escolha que você faça, esse crítico interno, ele vai te dizer que tá errado. Se você escolheu o arroz com feijão, tá errado, porque arroz e feijão tem carboidrato. Se você escolheu a salada, tá errado, porque passou 10 minutos e você tá com fome de novo, você vai comer outra vez, né? Se você gritou com a criança, tá errado, você tinha que ser uma pessoa mais psicologicamente positiva. Se você lidou com a criança de uma forma mais cuidadosa, e aí deu furdunço, poxa, devia ter sido mais rígido, né? Repara, repara. Esse crítico interno, ele tá sempre te dizendo que você tá errado. E você, meu amor, está dando espaço pra isso continuar, se perpetuar, eternamente. Se você passa o seu dia se autoanalisando. Ai, ai. Eu acho que esse canal é o canal da terapeuta que mais fala pra você parar de se... de fazer terapia com você mesmo dentro da sua cabeça. Talvez por isso, os meus processos terapêuticos, né? Ou são casos isolados, como o atendimento do eu superior, que a pessoa faz uma vez na vida, e se sentir de fazer de novo pra um outro assunto, faz, não tem problema. Mas são movimentos isolados. Ou, né, o meu atendimento tradicional é uma vez por mês. Por quê? Porque você precisa viver. E isso precisa ser fora da tua cabeça, fora das análises. Por que você acha que tá dando ruim esse sentimento de culpa? Tá toda hora tendo que fazer exercício de auto-perdão, tá tendo que toda hora, né, a cada 10 minutos, minhas alunas do colegiado DRI, pode trocar a fórmula floral a cada 3 dias? Não! Não que não possa, não que vá te fazer mal, porque não vai, mas que loucura, que esquizofrenia. Que obsessão pela perfeição. E não é nem a obsessão pela perfeição, minha gente. É a obsessão por acertar sempre. Porque a perfeição, a gente pega uma ideia mais amarrada, né, algo mais definido. Essa é a perfeição. Dá uma ideia de que até é possível, né, porque existe uma estrutura que diz que é perfeito. Agora, essa obsessão que eu tô falando, ela é ainda mais problemática, porque é a obsessão por acertar sempre. E embutido a essa ideia, está o fracasso pré-definido, a insatisfação já definida. Por que vocês acham que a maioria de nós sofre de insatisfação crônica? Por que vocês acham que a maioria de nós sofre de insatisfação crônica? É por causa dessa obsessão por acertar sempre. Essas angústias, essas ansiedades, essa cobrança, essa obsessão de tanto pensamento na tua cabeça e a frustração que a gente sente, às vezes algumas pessoas até sofrem depressão por isso, outras pessoas explodem na crise de ansiedade, de pânico, outras pessoas ficam nessa oscilação louca, né, um dia tá ótimo, outro dia tá horrível, né, a gente vai oscilar, é a coisa mais natural, a natureza oscila, nós precisamos oscilar também. Mas é o equilíbrio, né, a balança, né, pensa na balança, a balança faz assim, né, a balança não fica estática, a balança, o equilíbrio é um flow, é um movimento, né, oscilação, a gente imagina aqueles gráficos, né, que vai de cima a baixo, isso obviamente não é saudável. E aí? Será que você tá nessa onda, exigindo de si mesmo, de uma forma orgulhosa e vaidosa, sem essa intenção, claro, mas é isso que tá acontecendo, exigindo de você essa perfeição, exigindo de você, eu tenho que acertar, porque eu tenho consciência, então eu tenho que fazer o meu melhor. Será que você tá tendo o mínimo de humildade, de compaixão, de amor por você mesmo? Pelo teu lado humano? Que vai errar naturalmente, porque faz parte da nossa existência? Será que isso me lembra um vídeo muito antigo daqui do canal, inclusive se você é novo aqui no canal, temos vídeos desde 2014, o que não falta é material. Tem um vídeo bem antigo que eu falo que quando você se inferioriza, quando você fala mal de você, você tá falando mal de Deus, você tá inferiorizando Deus, por quê? Porque você é uma criação divina, Deus escolheu criar você do jeitinho que você é, pra que você pudesse vir aqui expandir através da tua personalidade, do teu jeitinho, que é especial e é perfeito como é. Então se você fica só nessa onda de tenho que fazer melhor, tenho que fazer melhor, tenho que fazer melhor, e você consegue ser empático o bastante, é pra tolerar o erro do outro, pra tentar aceitar, né, ah, eu aceito o que os meus pais fizeram comigo, Dri, ah não, eu tolero os erros do meu marido, mas e os seus? Por que que você é melhor que os seus pais e o seu marido? Ai Dri, mas eu não tô falando que eu sou melhor, vamos entender isso por baixo dos panos? Quando a gente tem mais facilidade de perdoar os outros, de aceitar a fragilidade dos outros, aceitar os equívocos dos outros, mas com a gente, a gente é um carrasco, lá no fundo, isso significa que o outro pode ser imperfeito, eu não. por quê? Parece o oposto, né, a gente acha que a gente deixa os outros passarem por cima de nós, na verdade não é bem isso, na verdade é a nossa vaidade enrustida que fica matando a gente por dentro. Então, se você se trata mal em prol dos outros, se você se machuca com a intenção de que você vai melhorar por causa desse sacrifício, por causa de você estar, né, se matando pra ser uma pessoa melhor, se criticando pra ser melhor, você tá dizendo pra Deus que bosta de trabalho que você fez comigo aqui, hein? Não tá bom ainda, nossa, por mais que eu faça, nunca tá bom. Ai, 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 eu sei, gente, é um assunto profundo, né, acredita em mim, está sendo um trabalho árduo com os meus alunos lá no nosso grupo de estudos, mas acreditem também, é um trabalho que, nossa senhora, tá sendo um magnífico, um magnífico, transformador, curativo e emocionante pra todos nós, sem exceção. É um grupo muito lindo que se formou essa turma 4. Ai, ai, ó, tenho proposta de lição de casa pra vocês, tá bom? Pensa nisso tudo, tá? Não como mais uma obsessão mental aí das suas amebas internas, tá? Parafrazendo mais uma vez o Gasparetto, mas é pra você permitir que o teu coração revele o que ele quer revelar. Porque é isso, sabe? Às vezes a gente fica só costurando o pensamento atrás de pensamento e é como se fosse um robô dando ordem dentro da nossa cabeça. Para! Tem um coração aqui dentro batendo? Ele tá sofrendo? Ele quer te dizer alguma coisa? Enquanto você tá se matando na cabeça criando fórmulas matemáticas sobre terapia e autoconhecimento, o teu coração tá com a resposta prontíssima. Se você parasse um minuto pra ouvir, você tava com a resposta na mão, com a solução em andamento. Então, se você é desses que tem uma mentalidade extremamente, né, acelerada e você quer resolver tudo com pressa, o floral Impatience é o floral que vai te ajudar. Se você é desses que sente culpa de tudo, ah, eu devia ter feito melhor, ah, eu devia ter feito melhor, ah, eu devia ter feito melhor, não, mas eu devia ter feito melhor, não, mas eu devia saber. Se você é a rainha ou o rei dos deveria, o teu floral é o Paine, que é o floral da culpa e da autocobrança. Se você sente que o diagnóstico tá indo mais pro campo da crítica, da rigidez, dos valores muito fechados, do perfeccionismo, do certinho, aquele que tá sempre procurando o certo, o certo, o certo, nesse caso, a essência é o rock water, tá bom? Como que eu tomo floral, Dri? Gente, no meu site tá de graça essa informação, tá? Então, não vou fazer um vídeo gigantesco, dá uma olhadinha lá, adrianasouza.com.br, barra florais de barro, mas lá no site, na página inicial, você já vai diretamente encaminhado aí pra explicação dos florais, tá? Veja lá como que toma, como que não toma, onde compra, como que não compra, tá tudo, tudo, tudo mastigadinho pra vocês, tá bom? Tem a descrição das essências, inclusive, dessas que eu falei aqui, mas tem de todas as outras, são 38 essências, com certeza absoluta. Ah, gente, uma formulazinha floral, um chuchuzinho como esse aqui, ó, ah, meu Deus, faz milagres, faz com que aqueles insights que estão prontinhos aqui na superfície, caiam no nosso coração e façam a ativação, a limpeza, a transformação que precisa ser feita pra nossa paz interior e, obviamente, pra manifestação na nossa vida prática, tá? Então, pensem aí com carinho, tá bom? Pensem com carinho, quem precisar de ajuda, fiquem à vontade pra colocar aqui nos comentários, tá? Se você perdeu a turma 4 do grupo no colo dos anjos, não se preocupe, já a turma 5 tá aqui disponível, tá? E se você sente no coração que você precisa de uma ajuda bem pontual, Adri do céu, tudo que você falou aí faz todo sentido, eu me sinto angustiada desde, sei lá, 2013 e não sei, Adri, eu já estudei tanto autoconhecimento, eu não sei o que fazer. Vamos lá, meu amor, eu posso te ajudar, tá bom? A gente pode começar um processo terapêutico se você quiser, mas a gente pode também fazer um acesso ao seu eu superior, que é um movimento extremamente assertivo e maravilhoso, a gente acessa o teu campo, a gente acessa a tua consciência iluminada de eu superior e através desta consciência é como se a gente enxergasse a tua vida olhando de cima e aí não tem tempo e espaço, não tem timeline, a gente não consegue, a gente enxerga tudo sem nenhum tipo de véu e nem limitação, então é como se você estivesse vendo a tua vida de fora e você pudesse entender se eu fizer essa, essa e essa mudança, se eu fizer isso, 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 esse é o caminho certo, não porque exista um único caminho certo, mas a gente acerta na mosca porque passa a enxergar através da frequência do amor, que muitas vezes aqui dentro do nosso ego a gente não consegue acessar, mas quando a gente acessa a partir do nosso campo vibracional, da nossa consciência de eu superior é um outro estado de consciência, daí a gente consegue ver a verdade através do amor e é aí que a gente consegue fazer, igual um jogo de xadrez, nesse caso, de uma forma extremamente amorosa e saudável, mexer as peças de uma forma que estejam em ressonância, em coerência com a tua alma, com a tua missão de vida e com a personalidade que você tem, você não tem que mudar a tua personalidade, você é perfeitíssimo do jeito que você é, você precisa apenas aprender a enxergar os teus defeitos com a visão da luz e do amor e enxergá-los como qualidades que verdadeiramente são, tá bom? Se você precisar de ajuda, estou aqui, tudo no meu site, adreanasouza.com.br e é isso, amores, cuidem-se, tá bom? Com muito amor e carinho, um beijo e até.